Gente querida, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, nessa hora tão especial em que podemos meditar na palavra do Senhor e orar uns pelos outros, orar pelas vidas daqueles que nos são tão caros, tão especiais, de nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, nossos chegados mais próximos, aquelas pessoas com quem temos convivido, apesar da distância, desse distanciamento social, podemos estar bem pertinhos uns dos outros através de nossas orações. Eu sou Edgar de Oliveira e eu já oro a Deus para que Ele abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Você que está aqui comigo nessa hora, tem certeza absoluta de que a palavra do Senhor, que foi ministrada ao meu coração e que eu quero compartilhar com vocês também aqui, vai falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Olha, em nome de Jesus, não desanime, eu sei que a luta é grande, eu sei que o momento não é propício para muitas alegrias, eu sei que o sofrimento alheio nos causa sofrimento também, mas a palavra de Deus manda olharmos para Ele sempre, não para as circunstâncias. Que a nossa alegria seja o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, amados, em nome de Jesus, apesar de todo o sofrimento à nossa volta, que possamos ter esperança, porque o nosso Deus é o Senhor da esperança. Dele vem a nossa razão de viver, dele vem a nossa alegria. Ele leva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que essa certeza alcance o seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero trazer essa palavra, só que antes de trazer essa palavra, eu gostaria muito que você já desse seu like, já se inscrevesse aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Ative todas as notificações, ative o sininho, que vai aparecer, e vai aparecer todas, você vai estar ativando todas as notificações, para que você não perca nenhum vídeo aqui lançado no canal, tá bem? Faça isso, por favor, pois além das bênçãos que você vai receber, certamente aqui, ao participar desse momento de oração, de intercessão, momento em que a palavra de Deus será ministrada, você também estará investindo em vidas, dando oportunidade para outras pessoas participarem dessa corrente de oração e intercessão tão abençoada, porque quando você se inscreve, quando você curte, quando você deixa o seu comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele indica esse vídeo para outras pessoas, tá bem? Então faça isso, tá? Portanto, ao final dessa mensagem que eu vou trazer, nós iremos orar juntos, nós vamos todos fazer aqui um grande clamor diante de Deus, você vai ser muito abençoado, pode ter certeza. O texto da nossa meditação de hoje se encontra em Jeremias 23, versículo 6, diz somente assim, Senhor, justiça nossa, você pode repetir aí no seu coração? Senhor, justiça nossa. Isso sempre dará ao cristão uma grande calma, tranquilidade, alívio e paz, pensar na perfeita justiça de Cristo. Quantas vezes, irmãos queridos, os santos de Deus estão abatidos e tristes? Quantas vezes? Você mesmo, olhe para a sua vida e veja quantas vezes você se encontrou em uma situação que aparentemente era muito maior que você. Isso trouxe tristeza ao seu coração. Eu penso que não deveriam estar dessa maneira aqueles que de fato creem em Deus e têm posto nele toda a sua confiança. Penso que não deveriam se eles sempre pudessem ver a perfeição deles em Cristo. Guarde isso no mais profundo do seu coração. Nós somos perfeitos em Cristo, porque o Senhor é a nossa justiça. Há alguns que estão sempre falando sobre corrupção, depravação do coração e o mal inato da alma. Isso é verdade, pura verdade. Mas por que não ir um pouco além e lembrar que nós somos perfeitos em Cristo Jesus? Colossenses 1, versículo 28 Não é de admirar que aqueles que enfatizam suas próprias corrupções tenham esses olhares cabisbaixos, mas se chamarmos nossa atenção para o fato de que Jesus Cristo foi feito justiça para nós, como nos diz 1 Coríntios 1, versículo 30, nós estaremos de bom ânimo. Se apesar de angústias me afligirem, afligirem a você, cada um de nós, que embora Satanás possa nos atacar, que embora possam haver muitas coisas a serem experimentadas antes que eu vá para o céu, antes que você também vá para o céu, tudo isso é feito para mim no pacto da graça divina. Não há coisa alguma que esteja em falta em meu Senhor. Cristo fez tudo. Na cruz ele disse, está consumado. E se está consumado, então sou completo nele e posso me alegrar com alegria indizível e cheio de glória. Olha, não tenho a minha própria justiça. Não tenho, essa justiça vem dele. Essa justiça que muitos alegam ter, que vem da lei, é uma falsa justiça porque nós somos justificados em Cristo, não por meio da prática das boas obras, mas somos justificados em Cristo para a prática das boas obras, tá? Ou seja, a justiça que temos não deve ser a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, como nos diz Filipenses 3, versículo 9. Você não encontrará no céu pessoas mais santas do que aquelas que receberam a doutrina da justiça de Cristo em seus corações. Quando o crente diz, eu vivo somente em Cristo, eu descanso exclusivamente nele para a salvação, eu acredito que, embora indigno, ainda esteja salvo em Cristo. É assim que acontece. Somos ainda indignos, mas somos salvos em Jesus Cristo. Quando olhamos para nós mesmos, nós temos a clara noção de que não merecemos. É esse o sentido da graça de Deus, é favor e merecido mesmo. Mas o Senhor nos chama para olhar para Ele, sempre para Ele. Porque Deus, Deus Pai, quando olha para nós, Ele vê seres cobertos com o sangue de Jesus Cristo. A justiça de Cristo é imputada a cada um de nós. Então, surge como motivo de gratidão esse pensamento. Não viverei eu para Cristo? Não devo amá-lo e serví-lo, uma vez que estou salvo por seus méritos? Não meu mérito, mas seus méritos. O amor de Cristo nos constrange. Para que os que vivem, não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Conforme nos ensina 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Se somos salvos pela justiça que nos foi imputada, devemos grandemente valorizar a sua concessão. Amém? Ó Senhor Deus, Tu és a nossa justiça. Nossa paz repousa nesta verdade. Nossa bandeira é marcada pelo sangue do Cordeiro. Sangue este que nos purifica de todo pecado e nos torna aceitos diante da Tua presença. Pois em Cristo nós somos perfeitos. Deus, que coisa maravilhosa é saber que todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações, todo o nosso pecado, não são capazes de nos condenar. Pois Jesus morreu. Morreu a nossa morte. Para nos dar a Sua vida e nos apresentar santos, completamente irrepreensíveis diante de Ti. Não viveremos para Cristo? Não devemos amá-lo e serví-lo? Uma vez que estamos salvos por Seus méritos? Senhor, que seja assim com cada um de nós. Que a nossa bebida e comida seja o fazer a Sua vontade. A vontade daquele que nos chamou das trevas para a Sua gloriosa luz. Aleluia! Ó Senhor, a nossa gratidão pelo Cordeiro que tirou o nosso pecado será eterna. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo em oração. O Senhor conhece, Pai, o problema de cada um. O Senhor conhece as barreiras gigantescas que têm se levantado contra a vida de cada um de nós. Ó Senhor Deus, nessa hora nós clamamos a Ti pelo socorro bem presente nessa hora tão difícil de tribulação. Que o Senhor visite o Teu povo com graça, com misericórdia. Que o Senhor faça brotar em nossos corações a fé necessária para olharmos adiante. Que não venhamos a nos concentrar nos problemas, Pai. Porque fazendo isso, Pai, nós muitas vezes demonstramos, Pai, que o problema é maior que o Senhor ao nos concentrarmos, Pai, naquilo que é tão pequenino. O Senhor é Deus gigantesco. O Senhor é Deus grandioso. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus todo poderoso que pode, com uma única palavra, mudar toda a nossa história. Toda essa situação tão complicada pela qual tanta gente tem passado. Problemas financeiros, problemas familiares, Pai, por conta de saúde. Pai, problemas, Pai, por conta, Pai, de rebeldias dos filhos contra os pais. De problemas, Pai, no trabalho. Deus, os problemas são de toda sorte. Ó Senhor Deus, com a crise, Pai, desse mundo todo que tem passado crise econômica complicadas mesmo, Pai, para cada um. Pai, pessoas que têm, Pai, sido colocadas numa posição, Pai, muito delicada em relação, Pai, todo esse cenário de tantas dificuldades. Senhor Deus, por favor, o Senhor conhece as aflições do Seu povo. O Senhor nos disse, Pai, claramente, que tivéssemos bom ânimo porque o Senhor venceu esse mundo. Ó Senhor Deus, o Senhor nos ensina a Te louvar independente da situação. Mas, Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha como provisão na vida do Teu povo que o Senhor também disse que jamais permitiria que o justo me digasse o pão. Pai, que não haja falta de nada, Pai, em nossas dispensas. Por favor, Pai, é difícil nos concentrarmos com a barriga vazia. É difícil, Pai, levantarmos a voz a Ti e Te adorarmos livremente quando a nossa porta jaz muitos e muitos problemas para serem resolvidos e que aflige a nossa mente e que trazem preocupação para a nossa alma. Senhor Deus, eu sei que precisamos romper em fé diante de tudo isso. Precisamos saber entregar todas essas coisas aos Seus pés. E não podemos, Pai, nos concentrar nesses problemas, mas glorificar ao Senhor apesar dos problemas. Mas, Pai, o Senhor conhece a fraqueza de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, a limitação de cada um. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, venha como socorro bem presente nessa hora. Venha, Pai, acudir o Pai necessitado, a mãe aflita, o filho desesperado e sem esperança mesmo, Pai, sem esperança diante de tantos problemas, tanta gente com problema sério, Pai, financeiro, problema de saúde, Pai. Ó Senhor Deus, por favor, visita o Teu povo, aquele que está enfermo, trazendo saúde. Visita, Pai, aqueles que estão internados, Pai, aqueles que estão em coma induzido, aqueles, Pai, que estão em CTIs, Pai, abarrotando tantos e tantos hospitais ao redor desse mundo. Ó Senhor Deus, somos um só povo, com um só coração diante do Senhor. Clamamos a Ti para que todas essas coisas de alguma maneira cooperem para o nosso bem, porque isso é palavra Tua. O Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós amamos o Senhor. Nos ensina, Pai, diante de todos esses problemas, a olhar sempre adiante, para além, para além das circunstâncias, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos ensina a entender que em Ti somos perfeitos e que as aflições desse tempo presente, Pai, não são comparadas com a glória que há de ser manifestada em nós. Ó Senhor Deus, que a Tua Palavra venha nos alimentar, Pai, que a fé em Ti possa aumentar cada vez mais, para que tenhamos dias de descanso, Pai, sobre essa terra, de tantos males, Pai, essa terra de tanta morte. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ensina a compreender que o Senhor venceu a morte, de que não há mais morte, Pai, para aquele que crê em Ti, que essa morte física é prenúncio da vida eterna que teremos em Ti. Pai, que não é mais morte na nossa vida, mas é prenúncio da vida eterna. Pai, por favor, nos ensina isso, a olhar a vida com esperança, a não considerar, Pai, as coisas que temos, Pai, como que estivéssemos presos a qualquer bem material. Pai, nos ensina, Pai, a compreender que o bem maior é a presença do Senhor, de Cristo em nós. Nós somos santuários do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós. Ó Senhor Deus, que essa fé possa alegrar a nossa alma, possa alegrar o nosso coração em nome de Jesus nessa hora. Por favor, Deus, faça assim com cada um de nós nessa hora difícil. é o que te pedimos em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, ó amados irmãos, como tem sido bom caminhar aqui com vocês nesses momentos preciosos de oração e intercessão na presença desse Deus maravilhoso, bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, tá bem? Se você está ouvindo essa oração agora à noite, que a sua noite seja de paz, que você possa descansar e dormir o sono dos justos, o sono tranquilo, que o Senhor guarde velho o seu sono, para que você descanse e acorde revigorado em nome de Jesus. Tá bom? Olha, que essa corrente de oração possa ser a causa de muitos milagres aqui em nosso meio. Eu peço para que você não deixe de colocar o seu comentário, de colocar o seu pedido de oração e de intercessão. Que você não deixe de fazer isso, por favor, faça isso para que outras pessoas possam orar por você também e que você tenha a prática de olhar os comentários e ver se há algum pedido de oração e intercessão ali e que você possa se comprometer em estar orando por esses pedidos também. Por favor, amados, faça isso, porque assim a nossa corrente vai crescendo, crescendo, crescendo. Mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pelos milagres que Deus há de fazer em nosso meio. Vidas serão salvas e você será um instrumento poderoso na mão de Deus. Amém? Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, divulgue bastante, por favor, esse vídeo nas suas redes sociais, faça isso, tá? Porque orar uns pelos outros é uma grande bênção que Deus nos concede. E você compartilhando essa mensagem, você está dando oportunidade de outras pessoas se juntarem a nós nessa rede de intercessão e de oração. Tá bem? Que o Senhor Deus te abençoe muito e se ligue em toda a programação do canal, não perca as próximas correntes de oração e intercessão. Amém? Deus te abençoe. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Amém.